Eu não sei por onde começar, mas posso te contar que não estou tão bem Há uma guerra fria em mim, uma disputa que me fere todo dia Eu só peço por favor, não me deixe morrer, cansado estou Ah, perdi a fé em mim, não é pra ser assim, preciso lutar Tantos os sonhos pra se conquistar, oh Deus me encoraja, não vou olhar pra trás São tantos pra mim dizer, desiste você, não vai chegar a lugar em mim Mas se ele que sabe o futuro acredita em mim, vou tentar sempre outra vez, depois de cair Amém